Então, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma live. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão da preservação ambiental. Hoje eu trouxe um biólogo para estar conversando com vocês sobre essa questão. O nome dele é Tomás e eu queria que ele estivesse se apresentando um pouco para vocês. Fala aí, pessoal. Muito bom dia. Muito bom começar uma terça, sim, numa live nessa pandemia. A gente sente falta de estar falando com as pessoas pessoalmente, mas por aqui dá para sentir o gostinho. Bom, eu sou o Tomás Giroto, eu sou um biólogo recém-formado, mas eu trabalho com animais desde 2014. Então, eles sempre foram a minha paixão, eu sempre pesquisei muito, eu sempre fui muito atrás e consegui transformar o meu sonho de trabalhar com eles em realidade. Estou transformando ainda, eu confesso que não vivo disso, mas estamos no caminho. Sim. É muito bom contar com a sua participação aqui com a entrevista. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão dos zoológicos. Hoje tem sido uma questão muito relevante. E o zoológico, ele prejudica a questão dos animais ou ele realmente é importante para a preservação ambiental? Vamos lá. O que nós vemos muito na atualidade... Aliás, Janaína, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando desses temas tão importantes. Porque zoológico, assim, quem narra essa questão do zoológico muitas vezes são pessoas que são contra zoológico, né? Elas não são nem abertas a entender o que acontece dentro de um zoológico. Tanto é que muitas vezes a gente leva essas pessoas para terem contato com uma instituição zoológica ou um aquário, sério, né? E a pessoa, ela muda de opinião. É que o discurso radical, ele é muito mais forte. Porque o que que falam? Eles falam que atualmente ainda tiram-se animais da natureza, que os animais estão lá somente para mera exposição, que eles estão lá sendo explorados para gerar lucro, e eles esquecem de todo o resto, né? Inclusive, ontem eu estive na TV Gazeta, e a gente estava lá com o link ao vivo, num CRAS, aqui no Tietê, né? Que é um centro de reabilitação de animais silvestres. Então, a Camila Galetti perguntou lá, e o que que acontece quando vocês não conseguem reabilitar os animais? Que a bióloga lá, responsável, falou que existe um índice de soltura de reabilitação mais ou menos de 80%. Só que uns 20, 22% ainda, eles não conseguem voltar. Às vezes, um animal que se acidentou muito feio, perdeu uma, duas pernas, né? Alguma coruja que acontece muito, que levou pedrada e fica cega, porque o pessoal acredita que a coruja dá azar, enfim. São N casos aí. Então, esses animais, eles precisam ir para algum lugar, e, obviamente, eles precisam de cuidados especiais, né? Então, o zoológico conta com a equipe de biólogos, veterinários, e, além disso, o animal, ele vai estar lá tendo uma condição de vida supervisionada, inclusive pelo público, que também pode, né, chegar e fazer uma denúncia. Por que não, né? No zoológico é super permitido filmar, fotografar. Se o animal estiver maltratado, é óbvio que não são todos os zoológicos do mundo que são corretos, né? Quem dera. Mas, muitos deles, aqui no Brasil, pelo menos, existem várias instituições zoológicas, quando eu digo assim, né, zoológicos, criadores, mantenedoros, fundações, aquários, que fazem trabalho sério, né? Inclusive, eu já tive o prazer de conhecê-los por dentro, e posso garantir que fazem um trabalho sério, sim, né? Os dados também garantem isso, com animais aí de espécies ameaçadas que estão sendo reabilitados, né? Passando por programas de reabilitação da espécie mesmo, em natureza. Então, os zoológicos, eles são fundamentais. A gente precisa parar de enxergá-los somente com esse olhar de ah, é o animal preso para entretenimento humano. Não é bem assim, não. Sim. E tem também essa questão, né? Muitas pessoas têm esse pensamento de que realmente é algo só para uma exposição, né? Ali do animal, algo que é para o entretenimento. E deu para, né, ter o entendimento de que realmente há uma fiscalização, há todo um cuidado aí, né? Todo um processo aí para que esses animais estejam com o seu bem-estar, né? Ali dentro, né, do zoológico. E em relação aos santuários, né? Eles são mais, os animais que estão aí nesse ambiente, eles são mais bem tratados do que no zoológico? Eu estava pensando exatamente nesse exemplo do santuário para fazer o link aqui. Então, da mesma forma que existem bons zoológicos e maus zoológicos, também existem bons santuários e maus santuários. A questão do santuário não é nem que o animal vive melhor ou pior, né? Como eu disse. São condições diferentes da interação do público, né? Então, o zoológico, você querendo ou não, o público, ele está lá fiscalizando. Se ele acha que o animal está doente, não sei o quê, ainda mais nos dias de hoje, ele pode, inclusive, questionar a entidade, fazer um vídeo, colocar na internet, e receber uma resposta dessa entidade explicando o porquê daquilo, sabe? Tem o poder de fiscalizar. Mas os santuários, eles possuem aí essa restrição do público, né? Eles não aceitam visitação. E uma outra coisa também que eu estava pensando aqui, ai, meu Deus, agora me fugiu de zoológicos e santuários, é essa questão da bilheteria. A bilheteria de um zoológico, ela existe para manter também, não é só para dar lucro para o dono. Por exemplo, o zoológico de São Paulo é um zoológico atualmente do governo, né? Então, não existe uma pessoa só atrás ganhando dinheiro, se é para pensar assim, né? A bilheteria existe porque existem custos, né? Existem funcionários que trabalham lá dentro, pesquisa, material de pesquisa, é bem caro. Manter os animais também é bem caro, né? Putz, imagina só, manter mais de 300 animais, igual o zoológico de São Paulo faz, tendo grandes primatas, grandes carnívoros. Esses bichos comem uma quantidade absurda, né? O zoológico de São Paulo tem, inclusive, uma fazenda para produzir comida para o próprio zoológico. E eles também usam uma parte da venda dos produtos da fazenda para complementar a renda para o zoológico mesmo. E, bom, deixa eu pensar uma coisa aqui de santuários, que é legal de falar também. Com relação à fiscalização, sem ser a parte do público que eu disse, os santuários, isso é fato, eles passam aí por uma fiscalização, assim, eles têm menos órgãos a quem responder, a quem prestar contas, do que os zoológicos, né? Os zoológicos, eles têm ali, não é simplesmente pegar um bicho e colocar onde quiser. Existe norma mínima de tamanho de recinto para cada espécie, existe um protocolo de fuga de cada espécie, de acidentes com cada espécie, sabe? É um negócio muito mais complexo do que a maioria das pessoas pode enxergar. E no santuário a gente vê que essa fiscalização, ela existe, só que ela é de uma forma muito mais branda, talvez não sejam nem os mesmos órgãos, né? Que competentes que façam, eu não entendo muito bem disso, mas, assim, existe a fuga do macaco Gilberto do Santuário Gap, aí um episódio bem marcante, aí, há muitos anos atrás, e, se eu não me engano, não era a primeira vez, se você deixar um chimpanzé fugir, não tem na Sorocaba, não é, ou é em Minas, lá, não lembro agora. Eu acho que Sorocaba era o zoológico de onde o chimpanzé Black foi tirado. Enfim, mas estava ali na cidade, um chimpanzé, ele pode matar a pessoa, se ele tiver esse contato aí, né, direto com pessoas na rua. Inclusive, um macaco com abstinência alcoólica, olha só essa história, na Índia, ele feriu mais de 50 pessoas e matou uma pessoa. Nossa. Porque parece que o dono dele morreu, o dono dele dava muita bebida pra ele, e ele ficou em abstinência, teve uma crise e saiu atacando as pessoas. Então, as pessoas menosprezam o chimpanzé, o macaquinho, aqueles animais são várias vezes mais fortes que a gente, tem dentes aí bem poderosos, até o saguizinho, né, o pessoal gosta de ficar pegando e vendendo por aí no tráfico. É interessante, né, dá pra levantar também essa questão. Muitas pessoas têm a mania de visualizar, né, o animal, achar que, ah, ele não precisa viver, tipo, como se vivia, né, assim, tipo, na natureza, ele tem que viver, tipo, como ser humano, né, isso realmente é um problema. Sabe o que eu acho engraçado, Jair, né, deixa eu te cortar rapidinho, porque eu lembrei de uma coisa que eu vejo muito. Geralmente, esse pessoal que critica zoológicos, tal, ferrenhamente, assim, que não é aberto nem ao diálogo, que já botou na cabeça que zoológico é exploração animal e ponto. Geralmente, esse pessoal gosta muito de ter gato e cachorro, protetores desses animais. Só que aí você vai ver as necessidades pra você manter um gato ou um cachorro na casa da grande maioria das pessoas do Brasil e do mundo, que sabe? Do mundo, com certeza, porque na Rússia, de tanto cachorro abandonado, existem grupos de cães ferais. Os cães voltaram a ser selvagens, formaram matilhas e atacam e matam pessoas nas ruas, inclusive, andam de metrô em Moscou, é impressionante. Mas, essa questão do... O cara, ele é tão cego que ele não percebe que ele não tá dando uma qualidade de vida adequada pro animal dele, né, muita gente que tem gato gosta de deixar o bicho solto por aí, aí é muito fácil ter gato assim. Muita gente que tem cachorro também. O cachorro fica estressado, fica mordendo. Quando é pequenininho, é bonitinho, né, que o cachorrinho morde as pessoas. Todo mundo acha fofo, né, só que as pessoas não entendem que isso também é um reflexo, às vezes, de uma necessidade ambiental que o cachorro não tá tendo. E gente vegana que quer impor isso aos cachorros. Animais que... Poxa, a gente tem o dente canino, né, os animais, eles têm ali a dentição própria, o organismo próprio pra se alimentar. Eles são onívoros, mas eles precisam da carne. É a mesma coisa que o meu amigo que tá aqui embaixo, ó. Esse daqui, o pessoal também fala, né, ai, coitado dos ratos. Mas não tem outra opção. O que que a dona cobra come? Ela só vai se alimentar de rato, não tem outra coisa, né? Esse daqui é o senhor Mickey, acabou de acordar, fala aí, oi pro pessoal, Mickey. Logo, logo ele vai comer. Vai comer um ratão. Então, as pessoas, elas precisam parar de pensar que os animais têm a mesma necessidade do que o ser humano. Muitas vezes, elas querem fazer isso, né, querem transformar o cachorrinho no bebezinho, compra roupinha, põe sapatinho no cachorro, tá ligado? E aí vai ver, na verdade, a gente tá tratando um cachorro infeliz, um cachorro estressado, um cachorro que fica lamber da própria pata, que tem várias estereotipias que a pessoa não enxerga. Agora, quando tá lá no zoológico, ela enxerga tudo de ruim. Ah, porque o animal tá andando em círculo, tá? Não sei o quê. Não sabe nem qual é o motivo disso, né? Às vezes, o animal veio de um circo, e aí vai ver, na casa da pessoa, tá acontecendo exatamente a mesma coisa, e ela não enxerga, né? Então, eu acho isso, o cúmulo, sabe? As pessoas falarem, ah, você não pode também ter um animal silvestre com o pet, como é o caso do Mickey. Ele é um animal legalizado, ele veio de um criador legalizado. Eu posso sim. Inclusive, eu consigo suprir as necessidades básicas desse animal aqui de uma forma muito mais fácil do que qualquer outro mamífero, porque os mamíferos, eles são, biologicamente, seres mais complexos, né? Esse aqui não. Ele passa grande parte do tempo dele, aqui, ou na natureza, descansando, quietinho na dele, entendeu? É um animal que se alimenta aí uma, duas vezes por mês. Não é por minha causa. Ele é assim. Ele demora pra digerir. Então, em termos técnicos, você manter um réptil, uma serpente, é muito mais fácil do que você manter um gato ou um cachorro. Mas, infelizmente, né? Basta você ver nesses perfis de denúncia veterinária. O pessoal quer ter cachorro, acha que é de graça, né? Fica com esse discurso criticando o zoológico e não percebe que está fazendo pior na própria casa com o próprio animal, que exige necessidades complexas, né? Mamíferos são animais complexos. Prova disso somos nós, né? Sim. E com relação à alimentação, né? Dos animais. com essa questão, né? Do veganismo, né? Também. Isso tem prejudicado bastante os animais. Tem ocorrido muita restrição, né? Alimentar aí com os... Nesse caso, situação dos animais, principalmente os silvestres, né? Aí, tipo... Eu vou ser bem sincero. Essa questão, ela existe dos dois extremos também. Eu adoro os veganos. Eu adoro a filosofia dos veganos. Eu tenho primos veganos. A gente se dá super bem. Eles me fizeram enxergar um outro lado, assim, sabe? A gente tem nossas divergências, mas a gente concorda em várias outras. Eles respeitam o meu trabalho com os animais. Sabem que é um trabalho sério. Embora sejam contra zoológicos, mas eles me ouvem quando eu falo sobre o assunto. Então, existem veganos e veganos, né? Existem pessoas veganas que têm o bom senso de reconhecer que a gente não tem o direito, né? Eles que falam tanto em respeitar o animal a gente não tem o direito de transformar a cobra num animal herbívoro porque a gente quer, sabe? Inclusive, ela vai morrer por isso. Dizem que, né? Teve aí uma época de uma famosa protetora dos direitos dos animais que postou vídeos nas redes sociais alimentando um filhote de coruja com papinha para aves, com papinha para filhotes para aves, né? Ou seja, provavelmente esse animal morreu. Abafaram o caso, tiraram o polo e tal, mas provavelmente esse animal morreu e é uma pessoa que se diz uma grande defensora dos animais e uma grande conhecedora, né? Tanto é que fala aí pelos cotovelos sobre tudo que é animal e não tem nenhuma formação técnica sobre isso. Mas, enfim, Então, muitas pessoas, sim. Elas acabam empurrando dietas veganas para animais que não tem nada a ver igual num santuário. Tá vendo como o santuário não tem a mesma fiscalização? Ancho dos gnomos. Ação vegana para grandes felinos. O leão, ele come um capinzinho na natureza? Ele come um capinho, um mato ruminado quando ele abre as presas ali no intestino? Come. Mas não é assim. Você vai transformar um animal que é estritamente carnívoro, quase que estritamente carnívoro, vegano por causa das suas convicções? Cadê o respeito à biologia do animal? Antes de tudo. Então, assim, eu respeito muito o veganismo, mas eu vejo as nossas divergências são principalmente porque eu vejo muita hipocrisia no discurso deles. Que nem eles são contra caçar javali que é uma espécie exótica invasora que está detonando o ecossistema nativo. Então, onde é que eles estão pensando na fauna nativa? Eles só estão pensando que matar o porquinho é triste. Agora, o que o porco está fazendo nas plantações que sustentam a vida de muitas pessoas também, tem que pensar nisso, o que ele está fazendo no ecossistema nativo, isso não é levado em conta. Então, nosso papel como biólogo é sempre levantar essas questões técnicas. Mas, olha só, como eu te disse, tem os veganos sem noção que fazem isso com os bichos e tem também pessoas mais sem noção ainda, que eu vejo muito em páginas criadores de denúncia, criadores de pit monster, de pit bull, e os caras dando ali o papinha milagrosa, sei lá o que eles colocam, suplemento, bomba lá para os cachorros, carne moída, enfim, eles também exageram para o outro lado, sabe? Então, a gente percebe que essa questão da alimentação do animal, ela tem que ser sempre focada na parte técnica, né? Por isso que no zoológico existem nutricionistas, existem nutricionistas e biólogos que acompanham animais, inclusive com necessidades específicas, né? Às vezes, por exemplo, o macaco, se eu não me engano, ele pode ter diabetes, sim, né? Então, você tem que controlar a dieta de um indivíduo específico, ele pode vir obeso de algum lugar, ou então, ele pode ser tirado do zoológico de Sorocaba, como foi o chimpanzé Black, e foi levado ao santuário GAP, Grupo de Apoio dos Primatas, um negócio assim, né? Aquele que deixou o macaco Gilberto fugir. E aí, o que aconteceu com o Black em um mês? Ficou obeso, por causa de uma dieta que não leva em conta o indivíduo, não leva em conta a biologia do indivíduo, não leva em conta as necessidades, além da espécie do chimpanzé, daquele indivíduo específico, que já era um animal mais velho, tudo. Então, esses extremismos alimentares, não levam a nada. A gente tem que cuidar dos nossos animais com base no que a ciência diz, com base no conhecimento que a gente tem. Sim, muito importante realmente ter uma visão adequada sobre essa questão da alimentação dos nossos animais. e eu queria comentar também um pouco sobre a questão do desmatamento, essa questão da floresta amazônica, a mata atlântica. Muitas pessoas acabam olhando só para a questão da Amazônia, esquecem da mata atlântica. Qual a sua visão, a sua opinião sobre essa questão? O Brasil é um país que preserva o meio ambiente ou não? Bom, eu vou ter que levantar uma polêmica aqui, porque por incrível que pareça, por mais absurdas que a gente da área ambiental acredite, as leis ambientais brasileiras são umas das melhores do mundo, sabia? é que assim, agora, a Europa e tal, eles têm uma grande concentração, eu vejo assim, de esforços, tanto para preservar ambientes ditos mundiais pela questão ambiental que está em alta, mas também por causa de interesses futuros, por conta de falta de água lá, clima diferente lá, mudanças climáticas, então, em relação às queimadas, teve um movimento muito grande lá ano passado, não estou defendendo o governo, mas isso acontecia há vários e vários anos e não se falava nada, então, claramente, eu enxerguei como biólogo que dessa vez foi uma oportunidade política que enxergaram ali, para dizer que o governo estava destruindo tudo, eles querem, a gente sabe que eles querem, o que foi dito naquela reunião ministerial lá pelo ministro da saúde, de vamos passar a boiada nas leis, aquilo ali para quem está acreditando ainda que existe uma preocupação, eu queria que desse certo, eu acreditei no começo, eu acreditei lá atrás nesse governo, mas nessa questão ambiental eu achei que a gente teria inclusive mais voz, mas agora com o que foi acontecendo, não tem mais como acreditar, não tem mais como ver uma visão otimista sobre meio ambiente nisso aí, a gente tem que aplaudir os acertos e continuar criticando os erros, mas o sinal de alerta está ligado já há um bom tempo, então essa questão da Amazônia ela é um problema, é um problema recorrente, mas não é um problema de ano passado, é um problema aí que já aconteceu, já veio acontecendo nos últimos anos todos, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque elas também são ilegais, muitas delas, muitas delas se pegam quem está fazendo isso, se o órgão ambiental pega, é multa, só que aí tem essa questão, você ter a fiscalização adequada dos órgãos ambientais já é difícil, a falta de quantidade de pessoal atuando nessa área, de gente qualificada atuando nessa área também é difícil, então é muito delicado falar nesse assunto aí das queimadas da Amazônia, e eu acho que é claro que nós da área ambiental temos que ficar de olho sempre, para dar uma voz, porque senão ninguém mais vai dar uma voz e a gente vai acabar engolindo o que os engravatados assinarem lá em cima. Quanto à Mata Atlântica, olha só que interessante, no Brasil nós temos dois hotspots de biodiversidade, que são biomas que representam um alto índice de biodiversidade, um alto grau de biodiversidade, por metro quadrado, digamos assim, por espaço, quanto mais biodiversidade em um espaço menor, e não é a Amazônia, é o Cerrado e a Mata Atlântica, são os dois biomas aí com a maior biodiversidade, inclusive, olha só que interessante, o estado de São Paulo ele é o terceiro com o maior número de biodiversidade de aves, ele só perde para, se não me engano, Rondônia e Amazônia mesmo, um negócio assim, mas as pessoas não têm noção da riqueza que a gente tem aqui no sudeste na Mata Atlântica, na costa toda do Brasil, e também as pessoas se esquecem que o manguezal ele é como se fosse uma ramificação da Mata Atlântica, ele também é considerado parte do grande bioma da Mata Atlântica, ele é fundamental tanto para a manutenção do que está para cima do morro, quanto para o mar, para o estuário lá, então eu sou um apaixonado pela Mata Atlântica, meus primeiros contatos com trilha foram em Mata Atlântica, eu tenho o privilégio de aqui no final da minha rua, quer dizer, lá no começo dela, na verdade, tem alguns fragmentinhos assim, era o bairro que se chama Chácara Santo Antônio, então tinha vegetação, mata, tudo, nativa de Mata Atlântica, alguma coisinha ainda foi preservada, então tem muitas aves, tem até tucano aqui, já deu para avistar, lógico que não é toda hora, mas todos os dias pelo menos eu vejo uma, duas aves de rapina passando aqui por cima do meu quintal, longe, ainda bem das minhas aves, mas rastreando, caçando aqui pelo bairro, vem várias aves frutíferas, sanhaçu, bentivi, sabiá, urubu de cabeça preta, que inclusive é uma ave nativa da Mata Atlântica, muita gente desconhece isso, trata um urubu como se ele fosse o pior bicho do mundo, como se ele fosse um invasor, mas na verdade, ele é um animal nativo de Mata Atlântica, na Mata Atlântica existem urubus também que tem a cabeça vermelha e amarela, outras espécies lindas também, mas o urubu ele está aí, bem antes de nós e continuou persistindo aí mesmo nas cidades, por ser uma criatura muito bem adaptada e a gente fornecendo alimento cada vez mais em lixões para eles, jogando na rua, etc, eles aproveitam, é muito comum pelo menos no litoral, que, pelo menos no caso que eu conheço, deve ser em mais lugares, infelizmente, que o sistema de coleta de lixo ainda é bem precário, os urubus fazem a festa, é impressionante, uma pena, está poluindo ali o ecossistema costeiro também. Sim, é bem complicado, porque muitas vezes eles acabam se alimentando também de coisas que não são adequadas para ele, a questão do lixo, então... E olha que o urubu consegue digerir quase tudo, mas agora um plástico, um parafuso, pedaços de objetos, infelizmente, isso mata qualquer um, inclusive a nossa. Sim, e com relação a isso também, a poluição tem ocorrido muito, tem prejudicado muito a questão do mar, tartarugas têm consumido também esse lixo, então tem ocorrido muitos acidentes com essa questão da alimentação, principalmente com relação aos animais marinhos têm prejudicado bastante. Sim, olha só que interessante, Janaína, amanhã, inclusive, convido todo mundo dessa live a seguir o perfil do Instagram Seu Lixo Meu, que é um projeto interessantíssimo, o pessoal vai vestido de sereia em eventos, em praias, imagina a criançada, eles piram e aí conscientizam pais, filhos, pessoal ali que está passando com atividades relacionadas à coleta de lixo, já fui no Ibirapuera, Seu Lixo Meu esteve no curso da Liga Animal ano passado, lá em Ubatuba também, a gente fez uma limpeza no Costão, uma limpeza simbólica, claro, mas já é alguma coisa, se todo mundo fizesse não seria só simbólica, então é uma parceira que aborda bastante esse sistema desses temas da poluição marinha, e eu vi na página deles que se eu não me engano a cada ano que se passa, o ser humano ingere em média o equivalente a um cartão de crédito, sabe o cartãozinho de crédito? Em microplástico, porque as tartarugas elas são bem afetadas, claro, e elas são um animal que serve de exemplo também, porque elas são muito carismáticas, todo mundo gosta das tartarugas, elas levantam a bandeira ali da conservação marinha, mas não são só elas que estão prejudicadas, é o ecossistema marinho inteiro, a cadeia alimentar marinha inteira, você pensa que o peixinho pequeno vai comendo ali, aí vem o maior e come, vem o maior e come, igual aqueles desenhos que tem sempre um peixe dentro do outro, mas é mais ou menos assim que acontece, e da mesma forma que os nutrientes de uma vida vão passando para a outra, aquela energia lá, vai transformar o peixe maior, maior ainda, ele vai passar também as toxinas e as partículas de plástico, que estão ali dentro do, intoxicando o corpo do peixinho menor, e o peixe maior vai consequentemente estar intoxicado, então é o que eu sempre falo, não existe fora, você não está jogando seu lixo fora, porque não existe fora, uma hora ele vai parar e por exemplo, para no bueiro do bueiro, vai para o esgoto lá, depois cai no rio, cai no mar, sabe, é muito complicado essa história aí dos descartes indevidos de resíduos sólidos, mas é um problema global, é um problema que se você perguntar para alguém que esteve na França, vai falar que, meu, eu nunca estive, mas vai falar que as ruas de Paris estão lotadas de bituca de cigarro, porque é uma, peraí que um pombo caiu aqui, elas estão lotadas ainda porque se tornou cultural, sabe, as pessoas falam, é só uma bituquinha, é só um lixinho, aí jogam lá e aí quando você vai ver tem um maracanã de bitucas por ano, por ano não, acho que por dia nas ruas aí, né, é bem complicado ainda, precisamos lutar muito ainda para as pessoas entenderem a necessidade de jogar a droga do lixo no lixo. Sim, e a gente ainda tem o problema com relação à coleta seletiva, né, pelo menos aqui no Brasil ainda existem lugares que não se preocuparam ainda com isso, não investiram nisso, alguns municípios ainda tem, ainda sofrem com essa questão, eles ainda estão em situação bem complicada em relação a isso, e eu queria também levantar um pouco a questão do caso da adoção, né, dos animais e com relação à criação, né, dos animais, assim, essa questão da compra, né, dos animais, o que é melhor, né, você adotar ou de repente a compra, né, porque no caso de um cachorro, por exemplo, tem toda essa questão das características, né, daquele animal que você vai comprar, às vezes você quer um cachorro de guarda para a sua casa, você quer, então, a adoção muitas vezes acaba não trazendo essa questão mais específica, características específicas para o animal, e quando você compra, você tem um animal com as caras características que você, digamos, precisa, né, Pois é, olha só, chegou em boa hora, resolveu voar aqui, essa é uma das pombinhas que chegou aqui em casa ontem, e aí, olha só, eu estava afim de ter os pombinhos há muito tempo, mas eu não tinha um viveiro, aí eu construí um viveiro aqui para o meu Lores, aí coloquei as codornas no solo, falei, ah, está muito vazio ainda, já queria um pombo há muito tempo, mas é muito difícil, né, você encontrar um pombo para adoção, aí eu resolvi entrar ali no Mercado Livre e comprei de um pombal lá de Jarinu, esse aqui, e esse meu amiguinho aqui que está na estante aqui, camuflado. E aí, o que aconteceu? aconteceu no mesmo final de semana agora que eu estava finalizando a compra, uma proposta de uma doação de uma pombinha que perdeu uma asa. Então, assim, eu fiquei meio arrependido de ter comprado esses animais, né, eu não sabia que a pombinha da adoção ia vir, porque no caso, é o que você falou, eu só queria uma pomba, eu não queria ela, né, por algum motivo específico, só precisa ser um animal jovem para que eu possa condicionar e ele faz parte aí dos animais que trabalham comigo, que vivem comigo como se fosse um pet, né, e um embaixador da educação ambiental. Só que aí, no caso, né, é como você disse, eu estava buscando, tanto faz, eu só queria pombas, aí eu encontrei, comprei e de repente eu precisei adotar, eu pude adotar e aceitei adotar. Só que com o cachorro, é aquilo que você falou também, às vezes você, você está num apartamento e aí você quer fazer uma adoção, só que como é um animal que você não sabe a procedência dele, ele pode acabar, o risco dele acabar crescendo e se transformando num problema de qualidade de vida para você e para ele, ele existe, né, ou então animais que eles vão determinar, vão desempenhar determinadas funções, como você disse, cães de guarda, cães de pastoreio, cães mais assim, que tem aquela disponibilidade física, energética, ou até para praticar esportes, né, border collie, que é o exemplo clássico, então, se você está buscando um animal com uma finalidade, muitas vezes vale a pena você procurar por um animal de raça e sempre de um animal de um canil certificado, né, não tente entrar aí, sei lá, OLX, Mercado Livre da vida, tipo, tem anúncios de criadores sérios, claro, mas a grande maioria é criador de fundo de quintal, gente que não tem formação técnica nenhuma e muitas vezes nem sabe o que está fazendo, fica criando, fica cruzando raça com outra raça, nem sabe se isso traz algum problema para o animal, eu vejo nesses grupos de denúncia aí, cães que a gente chama de braxefálicos, né, que tem o nariz tão achatado que não conseguem respirar, e esses criadores, eles vão, eles acham que é só eles estipularem o padrão de beleza deles e dane-se a qualidade de vida do animal, parece que isso é ignorado, né, e ainda por cima ficam vendendo mais barato, que é o que atrai a grande maioria do pessoal, e aí compra um animal mais barato, e leva na primeira consulta no veterinário, eu acho um absurdo, fala, eu não tenho condições, e aí chama o veterinário de mercenário, porque esquece que o cara tem que pagar o material dele, a clínica dele, os funcionários dele, né, o tempo dele, a formação dele, tudo isso é jogado por água abaixo, porque ele não quis atender de graça, olha só que bacana, né, se todo mundo trabalhasse por amor, né, então, os veterinários, inclusive, se suicidam muito, é uma profissão que tem um alto índice de suicídio, por conta dessa falta de reconhecimento, as pessoas, meu, é complicado, viu, eu sigo muitas páginas, tenho muitos amigos veterinários, que contam casos aí de desvalorização, incríveis, então, que deixariam, né, qualquer um, louco, no mínimo, então, é isso, você quer fazer uma boa ação, quer adotar, adote com responsabilidade, né, aliás, nesse perfil aí de denúncias, estão falando que aquela famosa atriz Cláudia Orrana teria adotado dois cachorrinhos, e aí na foto, na hora da adoção, posta foto e tal, só que não conta que devolveu para o abrigo, né, aparentemente o abrigo recebeu os animais de volta, de onde eles vieram, e ficou um pouco revoltado aí, né, com as alegações de que, ah, os animais eram muito agitados, etc, então, né, até que ponto vale a pena simplesmente adotar por coração sem nenhum pingo de razão, né, a adoção, ela tem que ser responsável, então, eu em muitos casos, né, eu acho muito engraçado na comunidade de répteis, etc, eu como tenho canal no YouTube, o pessoal sempre vem com essa pergunta, ah, você viu alguém doando jabuti, doando, cobra, doando, rato, meu, se você quer ter um animal exótico, você tem sim que pagar caro por ele, tem que ter um filtro, senão qualquer um começa a ter, e aí o negócio fica desenfreado, sabe, a pessoa desiste na primeira consulta de ter o animal e solta, é literalmente isso, pega a cobrinha, vê que não é tão fácil cuidar e solta, esses animais exóticos é a coisa mais fácil de ter abandono, muito mais que gato e cachorro, porque eles literalmente as pessoas soltam em qualquer lugar, já teve caso de lagarto teiu no parque do Ibirapuera, agora, como é que um teiu vai sobreviver num parque ali rodeado por cidade? Ele não chegou ali sozinho, ele foi abandonado, a gente aqui no bairro também já resgatou ratos, o pessoal pega e larga na praça, como não é um gato, não é um cachorro, é muito mais fácil, entre aspas, se livrar de um animal desses, tartaruga, tem vários parques aqui que estão lotados de tigre d'água nos lagos, porque as pessoas compram a tartaruguinha do tráfico pequenininha e não querem mais, então, essa questão da adoção, pra mim, se não for uma adoção responsável, a minha prima é protetora de cachorro, ela sempre faz, vai na casa, vê quem é que está adotando, vê se tem condições, vê se não é empolgação, muita gente quer, é pro meu filho, e aí, depois de um tempo, o cachorro fica indisciplinado, não tem condições de procurar um adestrador, não vai atrás do conhecimento, nem que seja pela internet, pra dar uma acalmada no cachorro, existem aí cursos pela internet ou até vídeos no YouTube que ensinam dicas básicas pra qualquer um que queira aí aprender um pouco mais sobre o comportamento do animal, mas aí, a grande maioria das pessoas, as protetoras, elas ficam pé da vida, muita gente pega e depois desiste da adoção, é impressionante. Então, simplesmente adotar, só porque você quer fazer o bem, você tem que pensar muito bem se você vai ter condições, que infelizmente, é bonitinho, é amor, é tal, mas dá trabalho, custa dinheiro, custa seu tempo, né, se você não tiver a paciência e o conhecimento pra lidar com a situação, você vai fazer igual supostamente a Cláudia e a Ana teria feito, né, posta a foto bonitinha com o cachorro no dia que ele chega, mas não conta depois que devolveu pro abrigo. Sim, é bastante complexa, né, essa situação, a gente tem muitos animais na rua, né, infelizmente, e muitos, né, consequentemente foram abandonados aí na rua, e essa questão é bem complicada nesse sentido, e o que poderia ser feito, realmente pra reduzir, né, essa quantidade, né, de animais aí na rua, realmente esses animais, eles devem, né, ter o direito a um local mais adequado, né. Com certeza. É uma questão muito complicada os animais de rua, por quê? Porque eles não estão só prejudicando a eles mesmos, o fato deles estarem ali, eles estão prejudicando também o ecossistema nativo, né, então, aqui em São Paulo é meio difícil de imaginar como é que um cachorro que tá na rua vai causar algum dano no meio ambiente, mas em cidades rurais também acontece abandono, né, e as pessoas deixam gato, cachorro, ou deixam ficar procriando, e procriando, e procriando, deixam o gato solto, eu tenho muito problema com gato solto aqui no meu telhado, tem uns dois ou três, o bicho tem coleira, você ouve a dona chamando, e assim, eu tenho mais de 15 animais na minha casa e nenhum sai dela atrapalhando a vida dos outros animais, das outras pessoas por aí, então, ah, você tá sendo muito radical? Não, porque o gato solto, ele também, ele tá sujeito a, se eu fosse um cara ruim, né, eu jogo água quando ele tá no meu telhado pra espantar com o susto, agora, na época que tinha aquelas denúncias graves na televisão com animais, inclusive no programa da Luísa Mel, na parte do trabalho dela que é boa, que eu admiro, de protetora mesmo, ela denunciava casos de, meu, pessoas que tacavam fogo nos animais, jogavam óleo quente, simplesmente porque, ah, o bicho tá entrando na minha casa fazendo cocô aqui, ou o caso do cachorro Sansão, que entrou na propriedade alheia ali, era um animal manso segundo as pessoas, segundo outras, era um animal ali que brigava com os cachorros do vizinho, mas enfim, o que foi feito ali nada justifica, né, o cara catou o facão e amputou as duas pernas do bicho, a sangue frio ali, e parece que já tinha matado o pai do cachorro Sansão, então, né, tem alguma coisa estranha com essa pessoa aí, no mínimo. Então, esses animais, ao estarem na rua, ao você ter um animal e deixá-lo na rua, você tá deixando ele sujeito, infelizmente, a todo esse tipo de crueldade por parte dos seres humanos, envenenamento, pessoal que pega gato preto, principalmente na época do Halloween, que fala que faz, que dá azar, por incrível que pareça, né, uma lenda que nem é do nosso país, mas que pega tão forte que as pessoas acreditam e os animais que pagam. É impressionante, assim, a gente acha que não acredita até ficar sabendo de um caso. É igual a história do jabuti que cura bronquite, a gente fala, né, mentira que alguém acredita nisso, aí você sai com o jabuti para o evento, todo mundo, ah, nossa, esse daí eu comprei um para curar bronquite do meu filho, tá lá em casa, tal, não sei o que lá, sabe, é impressionante, cara, como lendas, assim, com animais são difundidas de uma maneira péssima para os animais. Mas voltando para os animais de rua, para mim, para mim, a grande solução é que eu acho que o Brasil ainda tem tantas outras situações, digamos assim, mais importantes do que essa para ser resolvidas primeiro, se não as pessoas aí que vão acabar pagando por tudo e são as pessoas que decidem isso, então se as pessoas estiverem passando fome não vai dar para salvar os animais, a gente tem que pensar primeiro na gente também, então tem que, meu, resolver o que vai ser feito com a nossa economia depois dessa pandemia, se esse governo vai durar mais um tempo, porque já foram cometidos vários crimes aí, ninguém faz nada, a gente está num cenário aí com um horizonte totalmente nebuloso, sem saber o que vai acontecer, né, mas quando o Brasil arrumasse a casa mesmo e parasse, tivesse tempo para pensar nessa questão, eu sugiro, eu penso inclusive mais para frente entrar na política para representar esse lado ambiental, esse lado dos animais que não são gato e cachorro, né, porque só quem fala de animais na política ou é gato e cachorro ou é criador de canário, os criadores de canário são muito unidos, agora o resto é tudo esquecido, animal silvestre e tal, essa parte ambiental é bem esquecida, né, eu pensaria em fazer alguma coisa parecida com o que já é feito com os animais silvestres, você quer ter um cachorro, beleza, você vai ter um termo, você vai ter que assinar um termo, um documento aí perante algum órgão, pode ser um órgão do governo ou órgãos criadores mesmo ou centros de adoção, né, talvez as ONGs elas possam tirar esse documento, para te dar uma documentação do seu animal, eu acredito que isso já seja feito, mas eu iria, além disso, microchipar o seu animal, da mesma forma que é feito na Austrália, porque lá eles aprenderam da pior forma, eles aprenderam com diversos animais invasores, gato, rato, cobra, coelho, e tiveram que tomar medidas drásticas de controle, tiveram que matar, literalmente, centenas, milhares de gatos, de coelhos, para poder reestabelecer ali o equilíbrio ambiental, porque senão esses animais iam acabar destruindo tudo, tudo porque o ser humano introduziu e não cuidou, né, mas os animais que pagam, infelizmente, não tem outra maneira. Então, lá agora, eu tenho um primo que mora lá, ele me falou, né, para ter animal lá, qualquer animal, cachorro, tal, é assim, não é bem burocrático, mas você precisa preencher documentação, tudo, você vai ser responsabilizado se o seu animal for pego andando na rua, o alguém lá, o órgão do governo, eu acho que até a própria polícia pode pegar, lê lá o microchip, descobre de quem é o animal, e o proprietário, sim, é multado. Então, ah, é radical? Me desculpa, eu acho que é o mínimo para a gente poder falar em posse responsável, eu gostaria muito de fazer isso aqui no Brasil. Todo animal, para ser considerado animal de estimação, ele tem que ter, tem que ser registrado em algum plantel aí, né, a pessoa abre aí um cadastro, registra o seu animal, e inclusive, tem que registrar, eu gostaria que tivesse que registrar, pelo menos no caso de cães e gatos, que são animais que podem ter doenças transmissíveis a humanos, como raiva, deveria ter que também prestar contas quanto à vacinação desses animais. Eu acho que isso garantiria o mínimo de uma posse responsável, né? Sim. Eu sei que é um sonho um pouco distante, mas, quem sabe um dia, né, eu trabalhe para tentar transformar isso numa realidade, para que a gente possa ter um controle maior aí com relação a esses animais de rua, porque, como eu disse, eles estão lá, estão se prejudicando, estão sendo prejudicados eles mesmos por N fatores, né, estão ali passando frio, passando fome, crueldade, atropelamento, brigas entre eles, reprodução descontrolada, e também quem acaba pagando é a fauna local, é o meio ambiente, que todo mundo se esquece, os protetores se esquecem nessa hora, né, que os cães e gatos se reproduzindo no meio, eles também estão caçando, os gatos são responsáveis por cerca de 14% de todas as extinções causadas pelo homem no geral, assim, né, 14% é por causa da influência do gato, do homem colocando o gato perto da natureza, e do gato caçando diversas espécies nativas, aves, anfíbios, répteis, né, e aí o pessoal ainda acha bonitinho, ah, meu gato sempre me traz um presente, olha que legal, seu gato está destruindo o meio ambiente, até rimou. É uma situação bem complexa. Complexa, complexa. Na preservação ambiental, e dá para levantar essa questão também de que muitos adotam, de repente, o animal ou compram, e falam também nessa questão de dar um presente para a criança, mas a criança, ela não tem condições de cuidar daquele animal, então tem que ter a responsabilidade de que vai ser o adulto que vai ter que se responsabilizar, né, pela criação daquele animal e de manter, né, ali e suprir as necessidades, né, daquele animal, né, ali do pet, porque a criança, por si só, então é bem complicado essa questão que muita gente tem o hábito, né, de dar um animalzinho ali para a criança, né, então... Muitas vezes como se fosse até um presente, né, na Páscoa, quanto coelho abandonado depois da Páscoa porque é dado como presente ou levado para a escola para ser o coelho da Páscoa e depois vira o coelho do abandono, né, o pessoal quiser ver mais essas questões, sigam a página do GAP, GAC, 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 GAC é um dos primatas que eu não gosto, GAC é o grupo de apoio aos coelhos, é uma ONG que faz um trabalho muito sério de resgate e doação responsável de coelhos, e também controle populacional, né, porque o coelho abandonado, ele reproduzindo, também é um animal que reproduz muito, né, quase tanto quanto um rato. Deixa eu colocar você aqui. Sim. E acho que uma coisa que eu queria falar nessa questão da criança é assim, eu conheço várias crianças que são muito bem intencionadas, que estudam, que pesquisam, mas não tô falando que não é legal você ter um pet em família, né, mas tem essa consciência que é o pet em família, não é o pet da criança. A criança, ela pode ser a mais inteligente, a mais pesquisadora, a mais bem-intencionada do mundo, só que aí, para e pensa, a criança, ela não comete erros em outros setores, por exemplo, chega lá, vai pegar uma uma garrafa mais pesada, deixa cair, não sei o quê, chega lá, não amarra o sapato, cai, então a criança, ela ainda está aprendendo, você vai ter que, não pode esquecer isso, o aprendizado é conjunto, vocês vão cuidar desse animal, o animal não é da criança, tem que sempre ter uma supervisão para que esse contato seja adequado, né, porque a criança, como eu disse, ela tá crescendo, tá aprendendo, tá desenvolvendo, não é só o amor, o conhecimento dela pelo animal, que vai garantir que isso, que o animal seja bem cuidado, seja devidamente cuidado, acho que essa é a grande questão, por isso que é fundamental a participação dos adultos também, né, na posse responsável do pet da casa. Sim, é muito interessante, né, toda essa questão, os pais, né, os responsáveis ali pela criança, tem que ter realmente um entendimento, né, disso, que não vai poder deixar o animal ali por conta, né, do cuidado ali da criança, né, exatamente. Isso é muito importante. E uma outra questão que eu queria levantar, acho que essa vai ser a última pergunta, sobre a... Passa rápido, né? Sim, do agronegócio, né, toda essa questão, falam que o agronegócio é, agora, tipo, se tornou o vilão, né, do meio ambiente, né, e tem toda essa questão, a própria, o próprio continente europeu, né, tem trazido algumas verbas aí para a preservação da Amazônia e toda essa questão, como você vê toda essa questão, nessas verbas que têm vindo para o Brasil, né, algumas doações que o Brasil tem recebido, isso vai ajudar realmente na preservação ambiental aqui? Bom, muito boa pergunta, né, é de se pensar, se só o fato de você receber verbas, né, teria que ter alguma garantia de que essas verbas estão de fato sendo usadas, né, mas, sendo bem sincero, eu acho que antes de ficar, antes de pensar nessas verbas que vêm de fora, né, nós que temos que cuidar bem da nossa Amazônia aí, através de leis que garantam a preservação, e quanto à questão vinculada ao agronegócio, né, de fato, o agronegócio ele é um dos motores econômicos do país, a gente não pode esquecer isso, e a gente não pode esquecer também que todo mundo se alimenta, né, todo mundo gosta de ir no mercado, e aí, às vezes, você chega lá, falta um pimentão que você ia colocar na pizza, você já fala, caramba, que mercado é esse que não tem um pimentão, só que para o pimentão chegar até o seu mercado, né, para que você possa, às vezes, colocar um temperinho na sua comida, isso também teve que ser produzido numa larga escala, isso também desmatou, então, de fato, nós temos que repensar tanto nossos hábitos, que nem, eu não sou vegano, mas eu não preciso me alimentar de carne todos os dias, porque eu sei que a produção de carne, ela demanda aí um alto grau de energia ambiental, né, um alto grau de, vai muita água, vai muito pasto, né, vai muita ração, que também é pasto, né, planta-se a soja e o sorgo lá para fazer a ração, para o gado para depois comer a carne, então, eu não costumo ser a favor de nenhum radicalismo, eu acho que a gente tem aí tecnologias que nos permitem produzir cada vez mais e otimizar a produção cada vez mais, eu acho que a gente tem que focar, né, nessa questão de produzir o que é necessário e em alternativas, por exemplo, não precisa, talvez, eu falando assim como um leigo, um engenheiro agrônomo vai falar, claro que precisa, mas eu acho que não precisa de tanta monocultura, né, que é o cultivo intensivo de uma coisa só, eu acho que com, eu estava falando disso porque a praga de gafanhotos é muito, que estava tendo, né, um tempo atrás, ela é muito beneficiada por isso, ela encontra ali uma grande quantidade, é como se ela encontrasse uma piscina do seu alimento preferido, ali, vai uma piscina de miojo, ali, mergulha ali, vai comendo tudo e não tem nenhuma alternância ali ambiental para fazer esse controle biológico mesmo, porque se tivesse, por exemplo, alguns fragmentos de mata alternados com a monocultura, né, que aí já não seria mais uma monocultura, esses gafanhotos, por exemplo, ao adentrarem a cultura, eles poderiam estar sendo predados por aranhas, né, poderiam estar ali se alimentando de outras plantas, então, teriam controle natural da situação. Eu não sei se isso é tão viável, pelo menos agora, mas uma solução leiga, por minha parte, né, deixando bem claro, que para mim seria uma solução bem bacana, seria associar novos métodos de cultivo que deixem o meio ambiente ajudar, porque muitas vezes a gente pensa que tirando a floresta, por exemplo, a gente vai remover as doenças, e na verdade, já foi provado várias vezes que a floresta próxima de um, de alguma região, por exemplo, ela exerce um controle biológico em várias doenças, por exemplo, transmitidas por mosquitos, né, justamente porque na floresta tem os predadores, o mosquito não consegue ter o ciclo completo, tal, aí o cara, o gênio vai lá e fala, vamos tirar toda essa mata cheia de mosquito aí, e aí a população de mosquito aumenta, ninguém sabe por quê, né, tem que pensar, tem que fazer as coisas e pensar do ponto de vista biológico das coisas, né, senão a gente acha que resolver um problema e acaba criando um outro maior ainda. E uma outra coisa também, que eu sou muito favorável, eu tô com um projetinho aqui, é que agora eu tô reformando os recintos, mas tá ficando, tô deixando pra trás, tô com outras prioridades aqui, que o recinto fica pronto logo, aí os bichos vão pra lá, né, aí depois eu continuo lá, mas eu tô querendo montar uma hortinha meio que comunitária de temperos, né, eu acho que iniciativas, assim, apoiadas pelos, pelas prefeituras, em cidades, poderiam também trazer essa questão da, esse hábito das pessoas de cultivarem o seu próprio alimento, às vezes em casa, né, a gente sabe que é uma baita de uma terapia, o pessoal que reclama tanto dos agrotóxicos, eu também, opinião de leigo, mas não tem os agrotóxicos, se eles não existissem, a gente não conseguiria produzir, né, aí, mais uma vez, você chega no mercado, tá faltando seu pimentão, por que que não tem pimentão nesse mercado vagabundo, né, aí faz falta, então, sem o agrotóxico, você não tem muitos produtos que a gente tem aqui na mesa, né, lógico que tem que ter um controle de, um controle químico, né, um controle de qualidade, mas eu tenho um amigo que é engenheiro agrônomo, a gente sempre conversa disso, ele fala, né, depende da quantidade, tudo é tóxico, né, não é porque um agrotóxico ele é mais forte que o outro que ele não possa ser usado, mas enfim, não é a parte que eu entendo, né, é a minha opinião de leigo, então eu sou um grande entusiasta do cultivo urbano, porque aí, ao meu ver, as pessoas, elas fazem uma produção orgânica, elas podem, inclusive, usar o descarte orgânico da casa dela, cascas de fruta, casca de ovo, etc., para nutrir sua própria horta, e também reduz a demanda, né, da, de uma produção maior de, de alimento, né, que vai precisar ser plantado em algum lugar. E também, eu acho que é fundamental as pessoas se conscientizarem, pararem para pensar muito bem, né, se querem ter mais filhos ou não, porque o crescimento populacional desenfreado também preocupa muito e é muito polêmico, né, a gente daria para fazer uma live só falando sobre isso. Sim, uma outra questão que tem sido abordada, né, em relação essa questão dos alimentos, é que essa produção, né, de alimentos em larga escala, né, agronegócio, em termos gerais, ele tem, é, tido um trabalho, né, importante no combate também à fome, né, porque... Claro, claro. a produção, né, de alimentos em larga escala, acredito que reduziu, né, a quantidade de pessoas em situações, assim, de totalmente vulnerabilidade, né, dessa questão alimentar, essa questão da... Sim, é fundamental, porque se você tiver uma produção maior, o preço daquilo diminui e se torna uma coisa mais acessível a mais pessoas. Então, se a gente não passa fome, a gente tem que agradecer o agronegócio, agradecer aos agrotóxicos opressores, porque sem eles, infelizmente, a grande realidade é que sem eles não dá pra produzir, não dá pra gente alimentar essa grande quantidade de pessoas que a gente transformou aí. Por isso que eu falo, consciência pra ter, pra pensar mesmo se vale a pena ter dois, três filhos, né, eu sei que muita gente nem pensa nisso, muita gente, cada vez menos, né, quer ter filhos, parece, eu acho que a gente tem que ir acompanhando aí os dados, né, do mundo, mas sempre repensando aí se vale a pena, né, aumentar mais ainda o consumo. Eu acho que nenhum radicalismo deve ser aplicado, pelo menos não no momento, né, eu acho que só se a situação ficasse muito crítica ao nível mundial, a gente sempre tem aquela dúvida, né, eu quando era pequeno eu sempre ouvia aquela história de que, ah, daqui a dez, daqui a vinte anos vai ter tanta gente no planeta que as pessoas vão entrar em guerra por causa de água, as pessoas vão se matar na rua por causa de não sei o quê. Eu sempre ouvi isso e fiquei um pouco com medo, aí você vai crescendo, você entende que não é bem assim, né, você entende que, por exemplo, essa questão da produção em larga escala garante a alimentação de muitas pessoas, né, nem na pandemia do coronavírus teve falta de de alimento e tal, graças a isso, né, então a gente acaba vendo que apesar de existirem, né, realidades possíveis, futuras, bem alarmantes, que a gente consegue também mudar isso, prevendo essas, essas situações e usando a ciência a favor, né, para mudar antes que chegue na situação, de fato. Sim, então essa foi, né, a última pergunta, eu gostaria que você estivesse fazendo as suas considerações finais, né, agora. Ah, eu acho que foi bem bacana, a gente debateu aí diversos temas que, a primeiro modo, você fala, eles estão falando só de animais e meio ambiente, mas eu sei que o seu público, né, as suas lives são mais voltadas para as questões políticas, né, Janaína? Sim. E tudo que a gente falou tem a ver com política, inclusive, como eu disse, eu pretendo, pretendia esse ano já, mas aí eu estava na dúvida se eu ia me formar ou não por causa da pandemia, aí deu a pandemia e tal, a gente espera, mas eu estava pretendendo já entrar na política para poder representar mais essa área ambiental que é muito esquecida, né, e aí a gente, depois eu vejo os biólogos reclamando e tal, só que aí vai ver quem quer levantar da cadeira e fazer alguma coisa mesmo, né, aí o pessoal fala, puta, mas é chato, é política, é sujo, não sei o que lá e tal, gente, querendo você ou não, gostando você ou não de política, é a forma legal, é a forma usada por enquanto para resolver as coisas da melhor forma, a gente não encontrou ainda nenhuma forma melhor, antes era um matando o outro, antes era um impondo o que queria sobre o outro, sabe, então, é difícil, é difícil, é chato, é chato, tem que entender um monte de termo técnico, tem que ficar ralando para conseguir contato de assessor de não sei quem, para falar com não sei o que lá, para conseguir tal informação, sim, é trabalhoso para caramba, mas é o preço, né, senão a gente só vai ficar olhando e reclamando do que eles fazem, né, sempre assim, eles, ah, eles estão fazendo isso, eles não sei o que, então, por que que não entra alguém de nós para mudar alguma coisa, né, não sei, talvez eu seja muito sonhador ainda, né, mas pretendo me aventurar por esses meios aí para representar o meio ambiente um dia, em breve. Sim, é, agradeço, né, a sua participação aqui, né, na live. eu que agradeço. Que, né, a questão, né, da relacionada política aí, né, que dê tudo certo aí, né, para vocês aí nessa, nessa área, né, que... Amém, e para o Brasil todo que dê certo em política que está difícil. Infelizmente, pessoas que, né, levantam, né, essa bandeira, né, da preservação ambiental, não é tão, digamos assim, fácil, né, de encontrar pessoas que têm esse pensamento, né, essa visão. Muitas entram com um pensamento, meio, digamos assim, distorcido, né, errado com relação à preservação ambiental. Então, eu acredito que, né, esperamos que dê certo aí, com relação ao nosso país, né, em geral, que consiga... Sempre, né, sempre. realmente o meio ambiente. que dá dó de ver o Brasil com o potencial que tem, principalmente ambiental, de explorar o meio ambiente de uma forma sustentável, dá muita dó. Tem um rio aqui do lado da minha casa, Rio Pinheiros, cara. Isso aqui é um esgoto. O que isso aqui poderia estar sendo usado para lazer, para turismo, para transporte, é muito impressionante como as pessoas não enxergam, né, parece que não tem ninguém para enxergar uma oportunidade em cuidar do meio ambiente, né, mas elas existem e cada vez mais se mostram presentes aí, chegando, né, na nossa sociedade, no nosso mundo moderno. Sim, isso é uma realidade. Infelizmente, essa questão, né, da preservação ambiental, principalmente dos rios, né, das grandes cidades, aí tem sido um grande problema. Em relação ao rio Tietê, também, tem uma situação bastante complicada. Exato. Você fala, como é que ninguém imaginou isso, né, como é que ninguém pensou que ia ficar assim? É complicado, né, mas nos resta mudar. Sim. Muito obrigada pela sua participação, eu vou estar finalizando a live, tá bom? Tá bom, você sabe me dizer, ela fica gravada em algum lugar? Fica gravada no Facebook e eu vou passar no YouTube também. Ah, tá bom, você me manda depois, então? Eu gostei bastante. Envio, sim. Aí eu vou pôr no canal também. Valeu, Janaína, foi um prazer, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Obrigada. Valeu. Valeu.